Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos provar biquínis da gringa do site da Fashion Nova, site que eu amo de paixão. Estou gravando aqui na sala do AP Novo, porque eu queria pegar essa luz ainda, restinho de luz do dia pra vocês, pra gente provar os biquínis. E ó, lá do site da Fashion Nova, vocês já sabem, vou deixar o link da descrição e a referência de todos os biquínis que eu provar aqui pra vocês vai estar na descrição, belezinha? Antes de começar, a gente tem que falar, Nicole, mas aqui está frio, querida. Biquíni por quê? Como lá agora, lá na gringa, lá agora que a Lorzão, elas estão usando um monte de biquíni, eles me enviaram alguns biquínis pra eu testar e provar pra vocês, e aí a gente já vai conversando sobre as tendências de biquíni que vão chegar aqui, quanto que eu verão aqui. Belezinha? É isso, então bora começar. Estou com uma sacola cheia de biquínis, vamos para o primeiro. Vai ser um try on top, então eu vou provar agora com vocês, entendeu? Ó, este daqui é um camufladinho, eu gostei muito quando eu vi no site da parte de cima dele, porque é tipo uma blusinha, é uma blusinha não, um topzinho, né? E a parte de baixo é bem pequena, menina, é bem pequena, mas vamos provar, vamos ver. Então vamos lá, ó, a parte de baixo, gente, eu achei muito pequenininha, ó, como ela é super mini, então assim, muito ousadia eu acho pra usar aí na piscina, não sei que vocês estejam só com a sua família, com seus amigos, mas pra ir pra piscina, pra praia, assim, dependendo de onde for, já não teria uma coragem. Mas pra tomar sol, essa parte de baixo deve deixar uma marquinha linda. A parte de cima eu achei absolutamente tudo, o legal é que ela tem preto e branco, que aí eu posso colocar uma parte de baixo preta ou branca também. Então eu tô apaixonada nesse biquíni, aqui ele modela muito bem, é super confortável, essa parte aqui eu achei que ia me apertar, mas não apertou não. Vamos ver. Hum, temos um amarelinho, olha, eu tô dando uma chance pra algumas cores, porque vocês falaram que eu fico bonita usando, tipo amarelo, vermelho, estou dando uma chance. E aí eu pedi esse biquíni amarelo porque no site ele parecia uma graça, então vamos abrir e vamos provar. Aqui, olha que bonitinho, ele é muito fofinho. A parte de baixo, olha, tem uns franzidinhos assim, e a parte de cima também tem esses franzidinhos que eu achei uma graça. Olha, vamos provar agora. Sério, que biquíni mais fofo. Eu me apaixonei nessa parte de cima, eu achei que ela modelou muito bem, eu que tenho seios pequenos, olha como ficou bonitinho. Esses franzidinhos dão um detalhe muito fofo. Tem franzidinho aqui também, a parte de trás é um pouquinho maior, mas eu gostei bastante disso e eu amei ele, amei, amarelinho. Acho que eu vou gostar desse amarelo aqui, hein. Eu acho que ele vai ficar bem bonito quando estiver bem bronzeada, porque agora eu tô com uma cor de burro quando foge que não tá escrito. Mas ó, cheiro é uma graça. Muito fofinho, não precisa subir tanto. Todos os biquíni, gente, eu não gosto de usar ele assim embaixo, eu gosto de usar o biquíni alto. É uma preferência do meu corpo, como eu me sinto confortável, mas aí você pode usar ele baixo se você gostar. Uma graça. Seguimos! Agora vamos com mais um com cor. Mais uma cor. Este daqui, ele tem uma estampa Animal Print, e a cor dele é tipo um... Eu ia falar um pêssego? Esse é pêssego, gente? É um rosinha aí. Muito louco, entendeu? Deixa eu tentar entender. Ai, gente, eu achei esse lindo! Olha a parte de cima, é tipo um top. Tudo pra mim! E a parte de baixo? As gringas usam a parte de trás, normalmente, maior. Ainda mais as gringas da faixa louca, que elas têm umas abundâncias, que não tem como usar um fio. Mas vamos ver como que ele vai ficar no corpo, porque eu amei ele. Jurava que esse daqui ia ser o meu preferido, mas eu achei a parte de cima linda. Eu achei ela bem bonitinha mesmo. Eu acho que ela modela bem. Gostei muito da cor. Eu acho que a parte de cima é dupla face, ó. A outra parte é tipo pink, rosa. Mas a parte de baixo é muito maior do que eu gostaria. Olha, ele é bem grandinho aqui na bunda. E aí, isso faz com que o biquini tenha que ficar mais baixo do que eu gosto. Então, assim, eu achei ele bonito, mas não é meu preferido ainda. Ai, gente, eu achei tanto que eu ia amar ele de paixão. Eu amei a estampa, mas a modelagem dele aqui no meu corpo, não sei se eu gostei muito. O top ficou lindo. Abraço que eu vou usar esse top só como biquini. Mais um, vamos ver. Ai, eu quero provar esse daqui. O legal dos biquinis da Fashion Nova é que eles não pensam só na questão de usar biquini. Gente, vocês têm que entender que eu moro em São Paulo. Aqui não é como se eu estivesse na praia, na piscina toda hora. Então, tem muito biquini que é só pra dar close mesmo. Porque às vezes eu mostro os biquinis e vocês ficam, nossa, a marquinha desse biquini vai ficar horrível. Mas é porque, gente, não é como se eu usasse e morasse no Rio e estivesse todo dia na praia, entendeu? Mas esse aqui, eu amei o conceito, porque a parte de cima é uma blusa. Isso daqui é um biquini, gente. É um biquini. É tipo uma blusinha. Isso daqui é super vibes, vou andar de barco, sabe? Como se eu tivesse um barco, alguém próximo que tivesse um barco. Mas super tipo fim de tarde no barco, super vibes. E a parte de baixo. Essa parte de baixo eu já vi que é grandona, ó. Mas eu amei a estampa dele. Então vamos ver. Olha como ele é lindo! Ele também tem a parte de trás bem grande. Bem grandinha mesmo. Mas eu achei ele muito lindo, muito lindo. Eu amei, amei essa parte de cima. Que parece uma blusinha. Que eu vou usar como blusinha, provavelmente. Mas eu acho que esse biquini é super aquele dia que você vai pra uma festa. Na praia ou na piscina. Mas você não tá na intenção de entrar na água, sabe? Então você tá lá só vibes. Dá pra colocar uma saia, assim, transparente por cima. Uma saidinha, sabe? De qualquer cor. Pode ser transparente, pode ser branco, rosa, verde. Mas imagina esse lookinho se eu chegando. Eu amei demais. Muito lindo, muito lindo. Tudo pra mim. Só uma saia aqui pra mim. Vixe, eu já estaria no look do churrasquinho na piscina, entendeu? Eu apaixonei nessa blusa. 10 de 10. Seguindo, gente. A estampa disso aqui. Eu achei divina. Divina, divina. Olha a estampa deste biquini. Sinceramente. Olha isso. É de mármore. Yas, entendeu? Yas. E eu já amei. Não, é um pouquinho maior do que eu queria. Mas eu acho que esse tamanho de calcinha é o tamanho que eu gosto. Vamos ver. Às vezes eu olho assim na mão e eu fico um pouco grande ou um pouco pequena. E aí eu só confirmo na hora que eu coloco no corpo, né? Então vamos provar. Acho que esse é o meu preferido do momento. Sério. O modelo da parte da calcinha é o jeito que eu mais gosto. A parte da frente ela não é muito grande, mas ela também não é minúscula. Aqui na lateral é mais grossinha. E a parte de trás ela consegue enfiar um pouquinho na bunda, mas também não fica muito vulgar. Eu tô apaixonada nesse. A parte de cima também ele tem um bojinho, só que é um bojinho super tranquilo. Eu amei a cor. Simplesmente amei essa estampa. Eu acho que esse daqui vai ser o meu preferido dessa leve. Eu também amei o amarelinho, mas por enquanto esse daqui eu tô apaixonada. Vamos para o camuflado agora. Mais um camuflado. Só que esse daqui é o clássico camuflado militar. Esse daqui são três peças. Olha que perfeito. A parte de cima é um top. Eu gosto muito de biquíni assim, que é um top reto. Eu gosto, eu me sinto confortável usando. A parte de baixo é bem grande, gente. Olha aí, bem grande. Bem grandona mesmo. Talvez eu tenha que depois mandar apertar um pouquinho aqui embaixo pra caber, senão vai ficar muito autônomo e vai parecer que eu tô com uma fraldinha. Mas é isso, né? E agora ele tem uma blusinha pra você colocar por cima, ó. Transparente. Ai, vamos provar. Olha, eu vou falar a real que eu achei que eu ia gostar mais dele do que eu gostei, viu? Eu não desgostei. A parte de trás ela funcionou melhor do que eu imaginava, ó. Ela ficou grande, mas ela ficou tipo bem justinha assim, bem certinha. E a parte da frente eles não deixaram tão grande igual a parte de trás. Ah, esse negocinho aqui eu achei que eu ia amar de paixão, mas o fato dele não ter exatamente o mesmo tom que o biquíni me fez ficar meio assim. Talvez eu use esse daqui sem usar com biquíni, mas, ó, o biquíni aqui ficou um pouquinho grande pra mim aqui nessa parte porque eu não tenho muitos patches, mas eu gosto bastante do top reto. Esse daqui é mais um biquíni, né, que é pra só dar close, porque usar eu não sei muito bem, não. Penúltimo agora. Esse eu achei a estampa dele. Gente, se eu estiver falando um pouquinho assim, é porque eu coloquei aparelho, tá? E eu coloquei aparelho invisível. Mas eu ainda tô aprendendo a falar. Bom, seguindo. Esse daqui eu achei a estampa dele a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha que estampa mais linda. É um tigrezinho assim. E eu gostei muito da cor. Não tenho nenhum biquíni nessa cor. A parte de trás é maiorzinha. E a parte de cima eu achei uma graça, que é um top reto também, só que ele tem essas amarrações aqui em cima. Então eu acho que vai ficar bem bonito. Vamos ver se essa cor vai ficar bonita em mim. Alerta amor, alerta paixão. Olha como ele é uma graça. A parte de trás, grandinha, mas super confortável. Muito confortável mesmo. A parte da frente, do jeito que eu gosto, mais grossa aqui. E a parte de cima, que tem esse detalhe aqui. Eu achei muito fofo. Muito fofo. Eu já fico imaginando quando vai pra uma festinha que vai ter piscina. Coloca ele. Aí colocar uma sainha rodadinha. Chinelinho. Pans. Chega lá. Aí você tira. Fica confortável. Eu adorei ele. Dá pra colocar até com, como eu falei, a saiazinha branca. Um tênisinho branco. Pra num dia de sol, assim, calor. Que você não vai estar só de biquíni. Dá pra montar look com os biquinis também, tá? Tranquilamente. E eu me apaixonei. Achei uma graça. Muito fofinho. Super confortável. A parte de trás é linda. Último biquíni, eu peguei um rosinha. Esse daqui eu amei a cor. É tipo um rosa bebê, só que ele tem umas bolinhas meio brilhantes, assim. Então, ó. A parte de baixo tem um franzidinho muito fofo. Aqui, ó. O franzidinho. Tá vendo? Muito garota. Espero que ele fique bom, porque eu me apaixonei por ele quando eu vi no site. E a parte de cima é um modelo de biquíni que eu amo para os seios pequenos. Eu tô falando dos seios pequenos porque vocês perguntam bastante, Niki, que tipo de biquíni você usa pra você se sentir confortável e feliz com seus seios pequenos, entendeu? Então, esse tipo de biquíni aqui, ó. Ele é muito fofo, porque ele te deixa confortável, segura. Mas ele tem tipo um franzidinho que dá uma amigazinha assim. E deixa eu mostrar pra vocês a estampa. Tá vendo a estampa dele? Tem tipo uns brilhinhos. Vamos provar. Vamos provar. Sinceramente que eu achei ele muito fofo. Muito fofinho. Olha isso. Eu gostei muito. Dá pra deixar ele levantado aqui. Até esses detalhes aqui, ó. Deixa super confortável. A parte de trás dá pra você deixar maior ou menor. Eu gostei dela assim. Porque aí eu não fico tão desconfortável, porque tem o franzidinho. E a parte de cima do jeito que eu gosto. Deixa o peito bem redondinho, bonitinho. E ainda tem um detalhe que deixa você super confortável. Então eu amei. Esse daqui é um dos preferidinhos também. Eu adorei ele. Adorei a cor. Se eu tiver mais bronzeada, vai ficar mais bonito. Mas muito garota. Pra fechar, nós temos uma saidinha que tá usando muito lá na gringa, ó. Tem os shortinhos, que eu vou colocar pra vocês. Ao vivo e a cores. A saidinha é o shortinho. Assim. Ele é alto, transparente. E a parte de cima é uma blusinha muito linda. Muito lindinha mesmo. Isso daqui é aquela saidinha dos sonhos. Que é muito perfeita. Eu peguei a preta. Tem várias cores lá no site. Ó. E aí a parte de cima. Sério. Olha que linda que ela fica. Gente, eu tô apaixonada. Fica muito lindinha. Ela dá uma esquentadinha no corpo, sabe? Eu já fico imaginando que você sai daquele frio da praia, alguma coisa. Mas você coloca ela, ela tem uma manguinha. Muito bonita. Eu amei, gente. Eu quero uma de cada cor disso aqui. E agora? Eu imagino uma branca com um biquíni mais escuro por baixo. Fica bem legal esse contraste do biquíni mais claro. Com uma saidinha mais escura. Eu amei. Me apaixonei. Fechamos com chave de ouro. Bom, beijo. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo provando biquínis da gringa. Me contem aí qual foi o preferido de vocês. E se vocês quiserem ver fotinhas minhas usando, é só me seguir lá no Instagram, arroba Nicole Prazeres. Lembrando que assim, se o biquíni tiver um valor muito alto, não se esqueçam que o dólar está alto. Não é o site que é super caro. O site da Fashion Love é super acessível. As gringas são apaixonadas por ele por conta disso. Só que o nosso dólar aqui tá aquela facada, entendeu? Mas calma aqui. Se a gente torcer muito, eu acho que o dólar vai baixar. Um dia, quem sabe? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele likezão. Se inscreve se ainda não tá inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo.